Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. As belezas do Pantanal foram retratadas nesses quadros que reúnem elementos da flora e da fauna, com cores e situações que vivificam as pinturas. O Dete Venâncio entra numa nova fase, que é justamente buscar a inspiração no Pantanal. Está aqui o casal de Tuiuiu voando para o Linhal. E isso é que é importante. Na verdade, a temática do Pantanal visa correlacionar o Pantanal de Mato Grosso com um evento que vai se realizar e que se chama exatamente Copa Pantanal. E Odete Venâncio incorpora a história do Tuiuiu e da filhotada com bom humor para deleite desse gênero de trabalho artístico. Por conta já da Copa, a inspiração veio já para deixar perpetuado o nosso Pantanal Mato Grosso, que é belo e maravilhoso. Quem visitar a exposição poderá se encantar com o colorido gracioso dos casarios cuiabanos. Ou com as paisagens chapadenses refletidas nos traços de Vitor Hugo. É a ocasião também para dar asas à imaginação, fixando o olhar nos seres de pedra em suas diversas nuances. Dá vontade de pintar, eu vou para a tela branca e chega lá e aparecem os seres de pedra. Quase todas as minhas obras de uns 5 ou 6 anos já só vem assim. É inspiração momentânea.